Bom dia, deputados, cidadãos catarinenses, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário ad hoc, deputado Silvio Drevick, para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Bom dia, presidente, desta sessão, deputado Ricardo Alba, e mais colegas deputados. Ata da sétima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de fevereiro de 2022. Presidência, deputados, Moacir Sopelsa e Maurício de Larque. Secretarias, deputados, Ricardo Alba e Rodrigo Minotto, às 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis. Capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício de Larque, primeiro vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Gessé Lopes, Jair Mioto, Pedro Celso Zucchi e Coronel Mocelin, e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Felipe Estevam, PSL. Ato contínuo, digo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, após ser discutido pelos senhores deputados Maurício de Larque e Jair Mioto. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 401-2021. Ainda foi aprovado em turno único o projeto de lei 404-37-2021, com emenda substitutiva global. E o projeto de lei 385-2019, que recebeu a emenda em plenário e foi encaminhado às comissões, ex-oficio, após ser discutido pelos senhores deputados Neudir Sareta, Milton Albus, Valdir Cobalchini, Ivan Nats, Bruno Souza, Márcio Machado, Ismael dos Santos e a senhora deputada Luciane Carminati. Foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar dois, 2022, com a seguinte votação. 22 votos sim, um voto não e duas abstenções. Na sequência, o senhor presidente inserou a sessão e convocou outra, extraordinária, para 16 horas e 37 minutos. Para constar, o segundo secretário Lavrou, a presente ata. Ata da primeira sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de fevereiro de 2022. Presidência, deputado Moacir Sopelsa. Secretarias, deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 16 horas e 37 minutos do dia 16 de fevereiro de 2022. Nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, digo, extraordinária. Ordem do dia. Após ser discutido pelos senhores deputados Fabiano da Luz, Márcio Machado, Ivan Nats e Fernando Kreling, foi aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 2, 2022, com a seguinte votação. 22 votos sim, 1 voto não e sem qualquer abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para 16 horas e 44 minutos. Para constar, o segundo secretário Lavrou, a presente ata. Ata da segunda sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 16 de fevereiro de 2022. Presidência, deputados Moacir Sopelsa e Maurício Pudilarque. Secretarias, deputado Ricardo Alba e Rodrigo Minoto. Às 16 horas e 44 minutos do dia 16 do mês de fevereiro de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final do projeto de lei complementar número 2, 22, digo, de 2022, bem como foram aprovados os pedidos de informações números 31 a 33, 2022 e as moções 74 a 95, 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 94, 96 e 145 a 146, 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 58, digo, 52 a 58. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Bruno Souza, Kennedy Nunes. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia 17 de fevereiro, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presenteata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, até o momento, sem oradores inscritos. Passo ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do PT. Não havendo oradores inscritos, o próximo horário é do bloco MDB Novo. Não havendo oradores inscritos, o próximo horário é do PSL. Próximo horário é do bloco PDT-PSDB-Republicanos. Próximo horário é do bloco PP-PSB. Deputado Silvio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Deputado Ricardo Alba, demais deputados, deputado Rodrigo Minotto, deputado Kennedy Nunes. Tenho acompanhado nos últimos dias, senhor presidente, não só nos últimos dias, mas agora com mais gravidade, a situação da estiagem no nosso estado de Santa Catarina e, em especial, ao oeste catarinense, ao meio-oeste, por conta da falta de água, na verdade, primeiramente, para os seres humanos e as consequências dessa estiagem. Acredito que, e é preciso, medidas e políticas públicas urgentes, porque a situação da estiagem, senhor presidente, ela está sendo com frequência e nós já sabemos que não é de hoje que vem ocorrendo isso. No meu modo de entender, e de avaliar, obviamente que precisa estudos técnicos, mas é preciso ter políticas públicas permanentes com relação aos recursos hídricos. Primeiro, é tomar decisões urgentes a curto prazo, e diria até emergencial. segundo, políticas e decisões de médio prazo. E, por último, no mesmo conjunto de ideias, políticas públicas a longo prazo. Ou seja, na situação emergencial, é preciso que haja uma participação efetiva do governo, é preciso que haja uma participação dos governos, melhor dizendo, do Estado, da União, dos próprios municípios, para resolver o problema da população, ou das populações nessa região. Há necessidade, sim, de praticar uma política ou programa com projetos de preservação dos recursos hídricos. aí é mais a conscientização e um trabalho pedagógico com a participação efetiva da população e dos órgãos públicos, no sentido de proteger as nascentes, no sentido de proteger, obviamente, as margens dos rios, dos riachos, e também evitar que não é só no Oeste que acontece isso, mas em outras regiões também. Lamentavelmente, lamentavelmente, com todo, com toda a disposição que os órgãos públicos oferecem na coleta de lixo, seja ele doméstico, seja ele o lixo inorgânico, ou seja, o reciclável, infelizmente, nós vemos ainda no Estado de Santa Catarina, e aí no Oeste ao Oeste, o não recolhimento, ou seja, ainda há pessoas e famílias que não colocam o lixo no devido local, preferem muitas vezes colocar nas barancas, nos riachos, nos rios, do que colocar onde vai passar o caminhão, fazer a coleta, e, repito, vale para áreas urbanas e vale também para o interior, até porque eu tenho visto isso. isso é uma necessidade, é preciso essa conscientização para proteger nossos recursos hídricos, ou seja, água. mas também é preciso praticar um programa e projetos de longo prazo, ou seja, na captação ou na perfuração de poços artesianos, para pensar num projeto de irrigação também. Primeiro, é o ser humano, segundo, é a nossa produção, seja os produtores que têm a criação do gado para o leite, que transforma em outros produtos, suínos, aves, as plantações dos cereais, seja do milho, da soja. tem custo, tem custo, mas esse custo é menor do que passar o que nós estamos passando. Eu tive a oportunidade de visitar Israel em 2017, é no deserto, e por incrível que pareça, tem produção de alimentos, não todos, os mais têm, tem arborização, tem água para a população, e veja que eles não têm água potável. Mais dois minutos para a V. Exª, deputado Silvio. Obrigado, Sr. Presidente. Eles captam a água do próprio mar, purificam, ou seja, a dessalinização que fazem, e transformam em água potável. tanto para a população quanto para a irrigação, inclusive na área urbana, que existe arborização e ela toda irrigada, submersa ao solo. Então, nós temos como buscar experiências e fazer isso em Santa Catarina. Obviamente, repito, é um projeto de longo prazo, mas nós temos que pensar, não só pensar, mas fazer, levantar esses estudos com uma equipe técnica e praticar urgente a política e os programas emergenciais de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Nós somos um Estado exportador para outros Estados e para fora do Brasil, para muitos países. É um Estado que produz proteínas animais, que produz proteínas vegetais, entre outros produtos que nós transformamos, exportamos para o mundo. Nós não podemos perder essa condição que o Estado tem, mas é preciso fazer investimentos urgentes nesta situação, ou seja, na proteção e na busca de mais recursos hídricos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Parabéns pelo pronunciamento. Agora, o horário é do bloco PSD-PSC. Não havendo oradores inscritos, passo a ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. projeto de lei 0197.7 barra 2020 autor deputada Paulinha projeto de lei 0273.2 barra 2021 autor deputado Márcio Machado projeto de lei 0280.1 barra 2021 autor deputado Márcio Machado A Comissão de Finanças e Tributação apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. projeto de lei 0165.0 barra 2020 autor deputado Paulo Roberto Excel ordem do dia votação votação da redação final projeto de lei 0401.3 barra 2021 autor deputado Maurício Scudlark altera o anexo 1 da lei 17.335 de 2017 que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir o dia estadual de conscientização sobre a esclerose lateral amiotrófica ela em votação aprovado votação da redação final projeto de lei 0437.4 barra 2021 autor deputada Dirce Riderscheidt institui a campanha estadual de conscientização sobre a alopécia em votação aprovado pedidos de informação pedido de informação 34 autor deputado Gessé Lopes solicitando ao secretário de estado de segurança pública informações acerca do quantitativo de efetivos em discussão em votação aprovado pedido de informação 35 deputado Ivan Nats solicitando ao diretor geral do DENIT informações acerca da previsão de construção de uma passarela para atender os quilômetros 1 e 2 que dá acesso ao bairro São Paulo em discussão em votação aprovado pedido de informação 36 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da casa civil informações acerca do pagamento da emenda impositiva número 20 barra 2021 em discussão em votação aprovado pedido de informação 37 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado de educação informações acerca da possibilidade de realização de obra de estruturação do laboratório de ciências da escola de educação básica Rodolfo Foz em discussão em votação aprovado pedido de informação 38 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade informações acerca do andamento da obra de pavimentação da SC 156 em discussão em votação aprovado pedido de informação 39 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da casa civil informações acerca da representação no tribunal de contas da união contra a possibilidade de um aumento na conta de luz em discussão em votação aprovado pedido de informação 40 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da administração informações acerca dos valores pagos a título de auxílio alimentação aos servidores do poder executivo estadual em discussão em votação aprovado pedido de informação 41 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca das obras de construção da passarela localizada na rodovia Antônio Raio SC 486 quilômetro 5 mais 270 em discussão em votação aprovado pedido de informação 42 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado de administração informações acerca do imóvel localizado na avenida Otton Gama dessa número 147 Florianópolis em discussão em votação aprovado pedido de informação 43 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da infraestrutura informações acerca da existência de nomenclatura da SC 135 em discussão em votação aprovado pedido de informação 44 autor deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da casa civil informações acerca do procedimento necessário para estabelecimentos comerciais adquirirem o selo amigo do animal abandonado em discussão em votação aprovado pedido de informação 45 deputado João Amin solicitando ao secretário de estado da educação informações acerca do número de alunos da rede pública estadual que contam com a merenda fornecida na rede pública de ensino para se alimentar bem como o número de alunos da rede pública que vivem em extrema pobreza em discussão em votação aprovado pedido de informação 46 deputado Celso Suzuki solicitando ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade informações acerca da existência do projeto de execução da anunciada duplicação da SC-108 a rodovia Ivo Silveira trecho de Gaspar Abruski em discussão em votação aprovado pedido de informação 47 deputado Márcio Machado solicitando ao secretário de estado da saúde informações acerca da falta de diversos medicamentos e suspensão das sessões de quimioterapia no hospital infantil Joana de Gusmão em discussão em votação aprovado pedido de informação 48 deputado Kennedy Nunes solicitando ao secretário de estado de segurança pública informações acerca da utilização da aeronave que está à disposição do corpo de bombeiros militares de Santa Catarina em discussão em votação aprovado moções moção 96 deputado sargento Lima cumprimentando diversos policiais militares lotados na terceira companhia do 25º batalhão de polícia militar de Penha pelo trabalho na busca e apreensão de um criminoso procurado pela Interpol em discussão em votação aprovado moção 97 deputado Felipe Estevam cumprimentando diversos bombeiros da polícia militar pelo ato de bravura no salvamento de quatro vítimas de um naufrágio em discussão em votação aprovado moção 98 deputado Felipe Estevam cumprimentando o policial militar Gabriel Pires pelo ato de bravura no salvamento de duas vítimas na Praia da Silveira em discussão em votação aprovado moção 99 deputado Ivan Nats cumprimentando a coordenadoria regional do CREA Santa Catarina dedicação e desempenho de suas funções em discussão em votação aprovado moção 100 deputado Ivan Nats cumprimentando o senhor Ivo Hadlich pelos mais de 60 anos ininterruptos de atividade cultural em todo o estado em discussão em votação aprovado moção 101 deputado Ricardo Alba cumprimentando a professora Patrícia Cristina Lindner pela classificação como finalista do prêmio educador nota 10 em discussão em votação aprovado moção 102 deputado Rodrigo Minoto cumprimentando a nova diretoria do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Santa Catarina pela sua posse em discussão em votação aprovado moção 103 deputado Rodrigo Minoto cumprimentando o professor doutor Valdir Sequinel Filho por ter sido reeleito como reitor da Universidade do Vale do Itajaí e presidente da Fundação Univale em discussão em votação aprovado moção 104 deputado Kennedy Nunes cumprimentando a revista Showme pelo importante trabalho realizado ao longo desses 11 anos em discussão em votação aprovado esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 97 a 111 esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 59 a 69 fim da ordem do dia aberto o horário das explicações pessoais algum deputado gostaria de fazer uso da palavra não havendo deputados inscritos e nada mais havendo a deliberar esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a presente sessão e nada mais após e nada mais não nem que Obrigado.